Um período de férias, está de volta conosco e fala agora ao vivo aqui em alta frequência. Barão, como é que você está? Tudo bem? Fala, Furmento. Bom estar de volta aqui contigo, tudo em paz. Um grande abraço para você, para todo mundo que está ligado com a gente aqui na Band News FM. Tudo tranquilo por aí, Furmento? Tudo certo por aqui. André Coutinho, você conhece muito bem e está na nossa companhia hoje. Tudo bem, Barão. Vamos lá. O que temos para hoje? De volta aqui, seja muito bem-vindo. Fala, Couto. Temos uma informação referente a um brasileiro que está sendo caçado aqui nos Estados Unidos por autoridades da Pensilvânia. Danilo Souza Cavalcante, 34 anos de idade, condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada, fugiu da cadeia de Chesco, no condado de Chester. Ele foi acusado de matar a facadas Débora Brandão, de 34 anos, em abril de 2021. A vítima foi assassinada na frente dos filhos com quem morava aqui nos Estados Unidos. Segundo a polícia, Danilo escapou da penitenciária na manhã de ontem. Chegou a ser visto numa estrada próxima ao presídio. Ele vestia camiseta branca, short cinza e tênis branco. Helicópteros, drones e cães farejadores estão sendo utilizados nas buscas. Inclusive, as autoridades da Pensilvânia anunciaram uma recompensa de 5 mil dólares, quase 25 mil reais, para quem tiver informações sobre o paradeiro do condenado. Danilo é considerado extremamente perigoso. No Brasil, ele também é procurado por envolvimento no assassinato ocorrido em 2017, numa cidade no interior de Tocantins. A gente vai continuar acompanhando essa história. O Barão de volta.